E aí galera, são oito e dez já da noite, hoje dia vinte e nove dezembro né Tô aqui aguardando a mulher que não sabe mais de dentro do mercado Galera, o pessoal fica fazendo um monte de perguntas aí, pô pessoal, dá uma fuçada aí no meu perfil, nos meus álbuns Ô, tem foto do teu caminhão, ô, você já passou aqui, você passa aqui na região e tal Pô, dá uma olhada primeiro nos meus álbuns lá, tem o meu Facebook, não sem ser a comunidade Tem o meu Facebook lá, particular, tem mais de vinte mil fotos de paisagem de estrada, vídeo Tem foto do meu caminhão, dos lugares que eu já passei, dá uma olhada nos vídeos, pessoal O pessoal fica com preguiça, fica, ô, você passa aqui em tal lugar, você passa aqui em tal lugar Eu passo, passo, só que eu não posso passar todo dia, minhas viagens são esporádicas Às vezes eu vou lá pra Bahia, demora um mês, dois meses pra voltar lá Às vezes eu vou pra Salvador, Pernambuco, vou pra outros lugares aí, vou pro Norte, vou pro Sul Vou pra Rio Grande, vou por tudo, só não tem um dia certo, não posso dizer que dia que eu vou passar em tal lugar Então, se eu já passei, o pessoal fica perguntando, ô, tem foto do teu caminhãozinho Olha aí, pessoal, olha no perfil, olha nos álbuns aí Ed Flores, beleza, minha amigona? Ah, gostei de você, Ed Um abraço pra ti, menina Pra todo mundo aí, os colegas que estão chegando novo aí, estão se comunicando aí Eu tô com uma lista aí de uns quinhentos aí pra mandar abraço, galera É muito difícil, tem que anotar no caderninho aí porque é muito difícil Mandar pro Jean, pro Pedro Henrique, pro Matheus Vou mandar pro... um salve aí pro... O... O Antônio Cardoso, meu amigo lá dele De Montenegro, que já conheci ele, gente boa Pro... Pro Luiz Henrique Lá do Lorena, um abraço pra todo mundo aí Galerinha, devagarinho eu vou lembrando aos pouquinhos, mas... Devagarinho nós chegamos lá, tá? Vou fazer uma listinha e mandar um abraço pra vocês Mas seja curioso, dá uma forçada nos vídeos Vão no meu canal no YouTube Tem quinhentos e poucos vídeos lá Tem uns vídeos bem antigos aí Que nem... quase ninguém assistiu ainda Tem quarenta visualizações, cinquenta Sinal que ninguém tá olhando, hein Então dá uma olhada lá no vídeo lá Eu esqueço que eu tenho que olhar pra cá, pra essa câmera aqui Eu fico olhando pra tela Tem que olhar aqui pra olhar pra vocês, né? Então tá bom, galera Um abraço aí, o cabelo cortei Viu, Marcos Fressati? Cortei o cabelo, tá? Hum, bobão Gente boa, hein? Rapaz, você falou com aquele negócio de carne de lata lá do poço Pô, eu pensei que era uma coisa extraordinária Mas aquilo lá eu conheço, rapaz Me criei naquilo lá Pô, nós quando eu era criança não tinha geladeira Não tinha nada não, nós matava o porco Fritava as carnes e tudo E botava numa lata com banho Depois era só tirar e aquecer É aquilo lá que é carne de lata, Marcos? Ó, eu pensei que era uma coisa diferente, rapaz Aquilo ali é mais velho que anda pra frente Me criei com aquilo ali, rapaz Eu fazia sabão de soda Não tinha esse negócio de sabonete, shampoo, não, rapaz Era tudo sabão de soda Lavar a cabeça, tomar banho e tudo Era tudo com sabão de soda Não tinha esse negócio, não Agora eu vou contar pra vocês A história que aconteceu comigo Aquela vai ser de acabar, hein? Vocês vão morrer da risada Um abraço, galera Tudo de bom